Sucesso Novo dos Meninos do B.S. 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 O que você foi me iludir, falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho, comprei uma ação pra esvadeir em tomar Eu tô te esperando aqui no mar, com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, a moto amarela, a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Porque você foi me iludir, falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho, comprei uma ação pra esvadeir em tomar Eu tô te esperando aqui no bar, com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, a moto amarela, a tatuagem eu conheci de longe Letícia, 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 pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, 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 eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, 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 Letícia Gisele da Cerola Pega aqui Sucesso novo dos meninos que merecem Então me tapa na cara Tome paixão de cabelo Falaram pra minha mulher Eu tava no puteiro Pensei no boneco grande Pensei na situação Deu até o 9 e 0 Dentro dessa confusão Esse é milho Rima se bater A pedra encantou Estourou com o mundo Fim do negão Em nome de caminhão Posto Pessoa Lourdes Célias Lourdes Célias Eu tava apenas começando A curtir a noitada Nunca parecia Tava bom Era com a tua mulher Pagada Tanta mulher me beijando Não tinha pra de gringo Se fosse na Arábia Eu tava no areia Pensei no negócio ruim Minha vez em um fofoqueiro Falaram pra minha mulher Eu tava no puteiro E eu fiquei desesperado Sem saber o que fazer Ela chegou no puteiro Ô rapada Filho negão Tome E tome tapa na cara E tome puxão de cabelo Falaram pra minha mulher Eu tava no puteiro Pensei no boneco grande Pensei na situação Deu até um nove zero Dentro dessa E tome tapa na cara Tome puxão de cabelo Falaram pra minha mulher Eu tava no puteiro Pensei no boneco grande Pensei na situação Deu até um nove zero Dentro dessa confusão Em nome de beijão Na farra do Rio de Janeiro Para Renato Galera massa do câmbio de ouro Meu parceiro Raimundi Parei da mão Me enferrou Eu tava apenas começando A cor de ir a noite Eu tava no cabalé Tava bom Era pra tu mulher Pancada Tanta mulher Me beijando Que não tinha pra ninguém Se eu estivesse na Arábia Eu tava no arê E pensei no negócio ruim É vizinho Fofoqueiro Falaram pra minha mulher Eu tava no puteiro Eu fiquei desesperado Sem saber o que fazer Ela chegando no puteiro E começou a me bater Olha as bancadas E tome tapa na cara Tome puxão de cabelo Falaram pra minha mulher Eu tava no puteiro Pensei num boneco grande Pensei na situação Deu até um nove zero Dentro dessa confusão E tome tapa na cara Tome puxão de cabelo Falaram pra minha mulher Eu tava no puteiro Pensei num boneco grande Pensei na situação Deu até um nove zero Dentro dessa confusão Em nome de Máximo Entretenimento João Zilha, Calcai Valdeiro, Pedrinho, Zé Estourou o filho legal O Pancanão Bora, ringue da mídia Caminhão, baninho Má, dois Foi, foi Ele, ela, design Bora, o Enio Bora, Raiane Estourou, papai Oh, socado de forro Olha aí, mais um do Roqueiro É o Ferro e o Roqueiro Alô, galera da Lapidari Bora, Linocho, Marloncho, Rochelo Cordeiro Quem diria Você mais uma vez aqui com mim Nesse quarto de motel Quem diria Eu sei que a saudade bateu Porque era aí que te levava ao céu Quem diria Você mais uma vez aqui com mim Nesse quarto de motel Quem diria Eu sei que a saudade bateu Porque era aí que te levava ao céu Tem um ditado que diz Tudo que vai um dia voltar Eu sei que você sentiu saudade Da minha língua, apaçonei Eu sei que você sentiu saudade Da gente fazendo um bom gostoso Eu sei que você sentiu saudade Da minha língua, apaçonei seu corpo Eu sei que você sentiu saudade Da minha língua, apaçonei seu corpo Agora tome a boca Agora tome a boca Agora tome a boca Agora tome a boca Quem diria Você mais uma vez aqui com mim Nesse quarto de motel Quem diria Eu sei que a saudade bateu Porque era aí que te levava ao céu Quem diria Você mais uma vez aqui com mim Nesse quarto de motel Quem diria Eu sei que a saudade bateu Porque era aí que te levava ao céu Tem um ditado que diz Tudo que vai um dia voltar Eu sei que você sentiu saudade Da minha língua, apaçonei seu corpo Eu sei que você sentiu saudade Da gente fazendo um bom gostoso Eu sei que você sentiu saudade Da minha língua, apaçonei seu corpo Eu sei que você sentiu saudade Eu sei que você sentiu saudade Da minha língua, apaçonei seu corpo Agora tome a boca 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 É o Marrola e o Vagueiro, o menino do interior O meninozinho do interior Bora Meu parceiro interior e corte Geletos, açaí e sorvete Bora Gisela da Serola Enrique no Papongo Olha Vitor Marcel Sucesso, Vagueiro Grava aí, grava aí Já é sumido É termei, sanfoneiro e luteando ao vivo Para Moisés Turismo Viajando em São Miguel, Fortaleza Oficina São Luís É canta geral Leve o Félix e ele é de Félix De carinha de bebezinha Qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O Rio de Amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração Não sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Olha, você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado e jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado e jogado aos seus pés Eu ficando com você Eu ficando com você E você com mais de dez Grava o Renato Minis Para o meu parceiro Paulinho Academia Explode Meu parceiro Renato Alonjone Estilo Samuel Cruze E de carinha de bebezinha Qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O Rio de Amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração Mal sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Olha, você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado e jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado e jogado aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Opa, a razão! MR em alopamento Organização do Marcos Equipe Inovar Construção De Ere Vem metal de Ere Junto com nós Meu parceiro Ítalo Gota, cada um de sexo Ederson Nogueira Onde São Paulo Rio 10 de promoções Daílson Produções Do Itaú Do Lúbio Do Torra da Mídia Para Ferreira da Pioca Gumbi, Mãe Maria De Jaguarim E aí